As ocorrências aqui na sala de flagrante foram as seguintes. Tudo iniciou com a prisão de dois homens que fazem parte de uma quadrilha. Com eles, foram pegos vários documentos em brancos e documentos falsos, além de várias fotos 3x4, em CPF, identidade, talão de cheque e também identidades de outras cidades. Outro caso foi a Lei Maria da Penha, onde o filho espancou muito a sua mãe. Mesmo com a presença da polícia, ele continuou agredindo e não se intimidou com os policiais. E com muita dificuldade, conseguiram trazer aqui até a central de flagrante. Outro caso foi de Lei Seca, na Avenida São Sebastião, onde o corotor de um bugre verde acabou colidindo com o HB20. Em sequência, um menor com as iniciais JMS agrediu suas irmãs por conta de droga e também está aqui na central de flagrante. O outro caso foi de dois menores, um de 12 anos de idade. Com eles, foi pego uma nota falsa de R$ 100, tentando trocá-la em um supermercado aqui da cidade. Essas foram as ocorrências na central de flagrante.